Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso Criandroid Dessa vez para trazer a notícia do Call of Duty Mobile Já saiu em pré-registro na Play Store Essa notícia saiu ontem de noite Umas 10 horas, 9 horas, eu estava em live Na hora na CubeTV, quem quiser participar Na live da CubeTV, está aqui primeiro Aqui na descrição, beleza? Mas, tem uma coisa Muito interessante que eles colocaram aqui no trailer E eu quero mostrar a vocês, mesmo que você já saiba Essa notícia, não pode deixar isso aqui passar batido Eu tenho que trazer aqui no canal, beleza? Vamos então, trazer aqui o trailer Que eu achei interessante aqui, o Finger É pequeno, mostra lá Internet, pá Assignatura muito jogador Vocês já sabem Jogar com personagens icônicos Da franquia Personalizar as armas, a gente já sabe também Muito massa Dominador de batalha, modo zumbi E a caminho Se liga, eles falaram aqui no final Olha essa imagem Muito mais a caminho, peraí Ainda mais a caminho E aí, eles colocam essa imagem aqui Que é do Call of Duty, se não me engano O Blackout, que é o modo Battle Royale Da franquia Call of Duty, mano Então pode ser que não saia já agora, assim que lançar Mas pode ser que depois disso, como eles falaram a caminho Vai ter o Blackout aqui, junto com o Call of Duty Mobile E isso vai ser muito massa pra gente ter uma diferenciada nos Battle Royale que a gente tem Porque pode ter muitas outras cópias, galera Pode ter muitas outras cópias, mas Fortnite só roda em poucos aparelhos Se você tiver um aparelho muito bom Geralmente seu amigo não tem um aparelho muito bom Então você não vai jogar muito tempo em Fortnite Porque você quer jogar com seus amigos Aí você vai jogar pro Big Mobile Aí você vai jogar pro Big Mobile e pronto, acabou Não tem mais nada Você vai jogar Free Fire, tem quem não gosta de Free Fire A mecânica do Free Fire é totalmente diferente pro Big Mobile E pode ser muito parecida com a mecânica desse Call of Duty aqui, mano Tá ligado? A mecânica desse Call of Duty no modo Blackout, se tiver um Battle Royale Pode ser até melhor que o do... Até melhor assim, em relação à velocidade do personagem andar Pode ter aquela deslizamento, aquela rasteira que eles dão Pode ser divertido, mano Pode ser divertido e interessante ter essa disputa aí Mesmo se não dá terceiro também, né? E vai ser bonito, provavelmente, né? Então essa imagem aqui do Blackout se deixou no ar Pode ser que segue mesmo o modo Battle Royale mais pra frente Eu tô muito ansioso Tomara que chegue logo Eu acredito que até no máximo, no máximo, no final de abril Vai estar liberado, no máximo, mano Acho que até final de abril vai estar liberado isso aqui Pode ser que saia antes mesmo Mas é isso, galera, vou deixar o link pra vocês registrarem A notícia é essa Quem quiser ir comigo mais tarde lá na CUBTV Pode colar lá, beleza? Hoje mais tarde tem campeonato também Então eu vou estar treinando agora pela tarde Provavelmente É isso, galera Um beijo, um queijo Fui com Deus E falou Bye-bye Tchau Tchau Tchau